Eu estive acompanhando o final da instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito no Senado Federal. Quero parabenizar os senadores pela instalação da CPI, coisa que infelizmente nós não fizemos na Câmara, embora haja um pedido de instalação da CPI da cloroquina que eu fiz há bastante tempo, mas não consegui o número de assinaturas suficientes. Mas o Senado conseguiu, e nós vamos ter agora a CPI da Covid-19 ou o CPI do genocídio, porque já estamos chegando a 400 mil pessoas mortas no Brasil. Eu vi o medo estampado na cara dos bolsonaristas lá no Senado, morrendo de medo da CPI. Eles que são tão corajosos, que preferiam dizer que isso era apenas uma gripezinha, que nada valia, que bastava tomar cloroquina, que estavam todos salvos, agora estão com medo, não daquilo que eles chamaram de gripezinha, que é essa pandemia horrorosa, mas estão com medo de uma CPIzinha. É só uma CPI, Jair Bolsonaro. É melhor você já ir se acostumando, ao invés de ficar com mimimi. Tem que responder por que você não colocou o povo brasileiro capacitado a enfrentar essa pandemia com isolamento social, com lockdown quando fosse necessário. Por que que V. Exª, presidente Jair Bolsonaro, fingiu que nada disso faria mal ao povo brasileiro e foi vendo o número de mortos aumentar e dizia e daí é assim mesmo, pessoas morrem desdenhando o nosso povo. Vai agora em Manaus e um show de horror em Manaus. O presidente vai num programa de televisão e tira uma foto com uma frase, que é a frase típica de milicianos. CPF cancelado. Nós já temos quase 400 mil CPFs cancelados, presidente Jair Bolsonaro, para a V. Exª, debochar do povo brasileiro. E o seu ministro, num shopping em Manaus sem máscara, quando questionado por uma senhora, perguntou, aonde compra uma dessas máscaras? Ele que foi ministro da Saúde, debochando do povo brasileiro dessa forma. Agora estão lá, com medo da CPI. Cheio de mimimi. Vai ter que responder muita coisa, porque genocídio dá prisão. E essa família Bolsonaro e esses milicianos, além de impeachment, vão ganhar a prisão no Brasil. É o mínimo que merece.